Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. Polícia Civil indicia suspeito de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo em Ribeirópolis. O caso ocorreu durante uma discussão em uma festa de confraternização. Douglas Magalhães. De Ribeirópolis, onde no dia 7 de janeiro estava sendo realizada uma festa de confraternização, tinha um som lá, um paredão, mas só que o volume estava alto e um homem se incomodou. Pediu para baixar, discutiu e depois ele sacou uma arma, uma pistola 380 e atirou contra o cidadão que estava operando o som. O tiro pegou no braço. A polícia foi acionada, mas o homem já tinha fugido da cena do crime. No dia 9, dois dias depois, ele compareceu à delegacia para se entregar, inclusive entregar a arma. Sabendo que já tinha um mandado de prisão. Mas enquanto ele se apresentava, seus advogados estavam providenciando uma contra-ordem ao mandado de prisão. Resultado. O delegado deu voz de prisão, chegou outro advogado, não, está aqui a contra-ordem, e ele saiu pela porta da frente. O delegado Gregório Bezerra continuou as investigações e mostrou provas contundentes à justiça que novamente decretou a prisão deste homem. E ontem, finalmente, a polícia de Ribeirópolis conseguiu prender o homem que já está no sistema prisional para pagar pelo que fez. Uma discussão fútil, por causa de um som, pegou uma arma e atirou a arma de grosso calibre, pistola 380. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães.